Você ama futebol? Meus queridos, tu curte FIFA? E é novo aqui no canal? É você mesmo que eu estava esperando Aqui no canal tem vídeo todo dia E as vezes dois Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto Pra ajudar o crescimento do canal Se você quiser assistir esse vídeo e outros Sendo gravados ao vivo Gola na twitch.tv barra cacacefifa E vem pra resenha gatão Tamo junto, um beijão, curta o vídeo aí E fui! Fala galera, eu sou o Cacace, sejam muito bem vindos ao meu canal E no vídeo de hoje rapaziada Nós vamos jogar aí a Weekend League no local novo Não sabemos como será a conexão Alguns jogos tem rodado bem, outros pesados Conta argentino, sem exceção, todos jogos pesados Conta brasileiros, no final ontem A gente ajeitou um pouco aqui as coisas E rodou bem pra caramba Vamos ver como é que vai rodar essa WL Fizemos esse time aqui, fiz algumas mudanças Eu vendi os Neuer's que a gente tinha de investimento Tirei o Emílio Brutaguenho, por isso que tamo careca aí Na frente tá jogando Emílio Brutaguenho e Cristiano Ronaldo No meio campo jogamos com Bruno Fernandes e Matau, zagueiro Que ele puxa pra meio campo Linha de zaga, Mendy, Varane, Gomes e Semedo No gol o Poupe, numa ponta Delofel e na outra o Lozano Então eu vou mostrar aqui as táticas personalizadas pra vocês A primeira, padrão 4-4-2, tudo equilibrado Com os jogadores que eu falei pra vocês nas posições É a nossa principal tática Os laterais ficam atrás, os zagueiros não mexem nada Os caras do meio tão cobrindo o centro O Fernandes, eu vou colocar aqui Ah, não tem como colocar interceptação Se fosse o volante eu ia colocar interceptação nos dois Mas em tese, o Matauz fica um pouco na defesa E o Bruno Fernandes deixa solto O Lozano, chegar por trás, cortar pra dentro Voltar pra defender e entrar na área para o cruzamento O Delofel, a mesma coisa Na frente Emílio Brutaguenho e Cristiano Ronaldo Ir para as prontas e chegar por trás Esse é o time Uma das opções ofensivas Eu tô jogando com a 4-3-3 Pressão após a perda da posse Tô jogando normal Normal Tá? Aqui, equilibrado Não tô usando nenhuma instrução Eu quero o time bem solto mesmo Que eu vou precisar de resultado E aí, se a coisa apertar A gente faz uma Deus nos acuda aqui Vamos a 5-3-2 Lá na frente Putra e Cristiano Colocar aqui certinho Lá na frente Acho que eu vou deixar Provavelmente eu vou ter tirado o Brutaguenho já no jogo Então vai jogar aqui no meio Colocar o Matauz aqui no meio Aí numa ponta vai jogar Semedo Vermelho Brutaguenho O cara que eu colocar Joga ali no meio Aí eu vou colocar instruções aqui Puxa a marcação Participar do ataque Puxa a marcação Participar do ataque Matauz Sobe o centro Fica na defesa Os outros caras não vão mexer em nada Tá, galera? Os outros caras não vão mexer em nada Vou soltar os laterais Pra jogar com uma linha de 3 Dois pontos Que são os laterais E os caras aqui do meio Tocando bola Vou deixar o Cristiano aqui Como pivô E o Luziano chegar por trás Tática Eles são após o erro do adversário Tudo lá em cima Aqui eu vou colocar Equilibrado Jogadores na área Vou deixar normal 3-3 Agora uma tática pra gente defender Vou jogar no 5-4-1 Aqui a gente vai colocar instruções Deixa eu mexer o time aqui pelo menos Cristiano Ronaldo lá na frente Pela esquerda Deleufeu Na direita Pois no meio Bruno Fernandes Mataus Bruno Fernandes e Mataus Beleza? Na zaga Eu só tiro o Brutalhinho No caso Coloco um cara pra defender A gente segura o resultado no fim do jogo Instruções Ficar na defesa Ficar na defesa Voltar pra defender Pra do centro Pra do centro Voltar pra defender E o Cristiano Voltar pra defender também Nas táticas Vou colocar recuado Um pouquinho mais fechado de amplitude E Lançamento A gente tem um contra-ataque aí Matar o game Fechou? Essas são as táticas aí Que vamos jogar Essa WL E vamos embora Boa sorte Valeu senhores Vambora Primeiro game CR Jovem Urubus Bom O cara é Brazuca Jovens Urubus Deve ser uma homenagem Aos meninos lá Que faleceram lá Naquela tragédia lá Do container Que pegou fogo Bom O cara errou o drible O cara errou o drible E ainda ficou com a bola ali Né Só sei que não tá Boa conexão Tá galera Olha lá Ele errou de novo Ficou com a bola Infelizmente é isso Não tem o que fazer Vai ser triste Infelizmente A gente fez o gol sem querer Né mano Eu dei de cabeça Com o Cristiano Ronaldo O Varane veio dominar a bola A bola bateu nele Então nem do gol Né mano O Varane ali Não quis estar no gol não E o gol Vamos E o gol GG rapaziada GG 4x1 Cristiano Esse em VFL 1 a 0 senhores 1 a 0 Arral Arral You go! Voice. You go! Três. GG, rapaziada. Esse jogo rodou bem liso, mano. Ô, Cauê, não exerça sua função de morador, de moderador, né? Não exerça sua função de moderador pra assuntos pessoais, viu? Isso serve pra você também, viu, Coveiro? Tomamos, rapaziada. Tomamos, mano. E o gol? Apesar desse game aqui, rapaziada. Esse game aqui tá pesadinho, mano. Mano, não tem o que fazer, galera, tá ligado? Vamos! O gol! O gol! O gol! O gol! V2, óbito. Caralho, mano. Os caras tem uns nomes, né, mano? Óbito é morte, cara. Pra que isso aí, bichão? Bom, timinho sossegado, né, mano? Timinho todo ouro. E aí, bichão, tchau? E aí, bichão, tchau? E aí, bichão, tchau? Vamos Opa Vixi, travou pra vocês aí, né? Espera aí, meu Ah, de costa não, parceiro De costa não, vamos jogar bola aí, mano De costa não, filho De costa não Espera aí, ele mexeu, goleiro Mano, esse cara joga bem, mano Dois Vamos O cara na cara do gol não faz uma dessa aí Aí até minha mãe faz gol, né, mano? Ele errou tudo, mano Errou lá na ponta, no passe Era só o cara interceptar a bola Veio aqui pra baixo Errou o passe aqui de baixo Foi lá pra cima Deu um elástico no mar Errou o elástico Eu tava na bola E fez o gol Vamos Puta, aí sobrou pra ele, hein, mano É muita sorte, velho A compostura dele é bem baixa Acho que é 80 80 e pouquinho Aí tu sai numa dividida assim Que tem aquele lance Pra você bater no gol Ele erra Mas assim, lance claro Assim, você puxou pra... Ele tem chapada, mano Não, onde você puxou Pra esquerda e direita é gol Caralho, mano O maluco errou tudo, velho Pô, galera Não tem o que fazer esse lance aqui, mano O cara errou tudo lá na ponta, mano Forte, mano Bate pra chutar, né, Ronaldo Vamos, porra Nossa Pô, ridículo, mano Porra, ó, ridículo, velho Ai, Deus do céu, mano Que ridículo, velho Vamos! Irajuí FC Brazuca, mano Metei o lookinho ali na ponta E o gol! Nossa, olha o passe que o cara me dá, mano Caraca, velho Olha o papai Chris, né, mano Abriu pra ele Acho que ele vai quitar esse maluco aí Tobatex Como isso eu fico com isso, mano Não entendo por que meu elenco, né Tocar as carecas Parece órgão reprodutor humano TRB Cicomode Time Time bom, hein, rapaziada CR7 Nem Time bom, mano O jogo é ridículo, mano Mano, ele errou com o Varane Ele deu a p*** de um bote com o Varane E continuou na jogada Mano, que jogo do inferno, cara Busca do FIFA Vai tomar coffee É outro jogo, mano É outro jogo, mano É outro jogo, cara É outro jogo, cara Outro jogo, mano Se ficar assim, fio Vambora Rapaziada, terminamos oito Oito dois Foi bem estressante jogar alguns jogos Eu tava jogando através do SharePlay Tô na saga ainda de buscar a melhor performance aqui com o setup Joguei uma única partida agora que foi a décima aí Que a gente fechou oito dois Através da placa de captura direto mesmo E melhorou da água pro vinho o jogo Meus jogadores se mexem em campo, enfim Eu vou ver como é que vai se comportar os outros quinze jogos aqui E a gente continua, beleza? É isso A gente se vê aí no próximo vídeo Vambora A gente se vê aí no próximo vídeo